É isso aí, queridos. A gente tá falando aqui, né, sobre essa questão da influência dos avós na educação dos filhos e a gente já viu, pode comprovar aqui que o perfil mudou mesmo, né? Mudou de verdade. Mudou de verdade, mas é uma realidade, é uma realidade mesmo. Mas até que ponto os avós podem mimar os netos? Sempre. Sempre. Receber carinho, mimo é essencial na vida toda, em qualquer relação, né? E é fundamental pra que a gente se construa de uma forma cada vez mais saudável e seguro, né? Porque o carinho, ele aconchega e faz a gente se sentir mais seguro, ele nos fortalece, né? Agora é óbvio que aquela questão, a gente pode dar carinho e pode ensinar, pode educar ao mesmo tempo. Eu, olha, eu sou ao contrário dela, nós havíamos comentado antes. Ela aos 16 anos teve filho, eu tive o primeiro filho aos 32, tá? Então, assim, eu casei, eu só estudava, eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu já tenho esse perfil, essa realidade. Vim morar no Rio de Janeiro com os filhos, primeiro tive um, depois tive dois, enfim, eu tenho quatro filhos, né? Não sou avó ainda. Então, nós temos aqui, né? Diversidade. Diversidade. Isso eu acho uma coisa muito boa, que a gente se constrói na diversidade, né? É, claro. Então, eu acho fundamental. Então, assim, mas esse carinho, esse aconchego que meus filhos sempre receberam da minha família, eles foram criados por nós aqui no Rio, por nós, por mim e pelo meu marido, entendeu? Porque ele sempre foi um pai muito presente. E, então, isso é uma coisa importante. Cadê os pais dessa história? Cadê os avós dessa história? Onde é que eles estão? Qual é o papel que eles estão fazendo? Tem muito pai afastado. Eu trabalho com crianças que eu não conheço os pais. E chamo, e chamo, e chamo, e chamo, e chamo, e chamo, e não tem um pai presente nunca. Uma dificuldade, entendeu? Então, assim, pulando um pouquinho esse assunto, eu queria fazer a seguinte colocação. E aquelas avós que, em determinadas circunstâncias, elas ficam, elas ficam com várias crianças o dia todo. E aquelas mulheres que têm filhos e que elas têm filhos, elas não são mães. Isso. Porque é muito diferente, não é? Completamente. Ter filhos de ser mãe, gente. Ser mãe tem que ter muita responsabilidade. Ser pai, meu Deus, a gente costuma dizer que o pai orienta e a mãe alimenta. Mas não é alimento de comida, não. Alimenta de tudo. E a orientação do pai também é de carinho, de amor. E a orientação da mãe, entendeu? Mas que também está mudando, né? Mas que também está mudando. Perfeito. Essa figura do pai provedor. E o pai também está mudando. O pai ter a responsabilidade de ser o provedor. Só o provedor. Ele é um educador também. Gente, mas já era. Mas na hora da realidade, isso não se constata muito ainda. Então, tudo isso... É um momento de mudança. São coisas que a gente está preparando um terreno para uma mudança. Então, quando eu falo aqui, eu falo realmente consciente, para o pai mesmo que está ouvindo, para ele se dar conta que ser pai é ter muitas responsabilidades. Ser avô é ter muitas responsabilidades. E tem um detalhe, cumprir com essas responsabilidades. Estar presente, né? Então, quer dizer, são coisas que vão se definindo, né? Chegando o gancho dela, sobre o mimo. Olha, é tão gostoso. Porque quando a gente é mãe, principalmente quando é mãe nova, a gente não tem esse time de procurar brincando. A gente não tem tempo para isso. E como avó, a gente tem. Então, uma das coisas que eu adoro fazer com a minha neta, adoro, e ela também adora, é cantar. A gente canta muito. Como eu não sei muita letra de música, eu vou inventando. Qual o nome dela, principalmente. Então, ela adora porque tem uma música com o nome dela que a avó dela canta. Claro. Então, o problema é lembrar da mesma letra toda vez, né? O ritmo ainda lembra, mas a letra eu vou mudando conforme a situação. Claro, conforme o momento, né? Ontem, por exemplo, ela estava descalça, estava frio à noite, e a mãe queria que ela calçasse. E a mãe dela, vai calçar. Eu comprei uma sandália nova para você, você tem que calçar. A tua filha mora contigo? É, mora comigo. As duas. E aí, eu falei, olha só, a Eleninha ganhou uma sandália e vou inventando. E ela foi correndo e botou a sandália. Mamãe, olha, mamãe. São os estímulos, né? A mamãe está sorrindo. Para ela, o sorriso da mãe é uma coisa maravilhosa. É. Aí, ela sorriu também. Viu, mamãe? Você pode sorrir. Então, com jeitinho, com carinho, mimo. Vai construindo, né? Porque o mimo não quer dizer deixar fazer arte, tá? Deixar ir para a torneira se molhar com frio. Eu não faço isso. Mas é bom, às vezes. Não, é bom no verão. No verão, eu vejo. A primeira experiência. A primeira chuva de janeiro. A primeira chuva de janeiro. A chuva é muito bom. Eu tomei com todos eles e continuo tomando. Esqueça as escovas, vamos para a chuva. Depois a gente faz outra escova, né? É verdade. Mas aquela brincadeira, na chuva, é uma coisa deliciosa com eles. Porque para eles é novidade. Alguma arte também. Uma arte monitorada. Marielis, você acha que o mimo, por exemplo, o mimo e essa história de ir na casa do vovô, tudo pode, isso educa ou deseduca? Olha, eu acho que todas as relações, o que educa numa relação é o afeto, é o amor. Independente do que vai ser feito ali. Então, se tem esse afeto, se tem esse amor, essa coisa, vamos tomar um banho de chuva? Não pode tomar banho de chuva. Com certeza não pode. Ah, mas nós vamos tomar uma aveira. A primeira nós vamos tomar de janeiro. Então, esses mimos, se eles são feitos, creio eu, não uma forma de compensar, porque também tem isso. Os avós, os dois, eles estão tentando compensar, muitas vezes, a falta, a ausência deles, dos filhos deles. E agora eles têm tempo. Então, eles estão ali fazendo o que eles não puderam fazer pelos filhos. E aí, eu acho que muitas vezes isso é over, porque, ah, eu estou tendo a oportunidade de criar meu neto, de ajudar a criar meu neto, porque eu não pude criar meu filho. Eu estava trabalhando. Então, está o a mais, né? Não tem o a menos e tem o a mais ali. O pessoal está dizendo e reclamando aí que a gente está falando só das avós. Como fica o papel do avô nessa história e nessas relações? Olha, no meu caso, eu escolhi muito bem, tá? Eu casei com um homem maravilhoso que me acompanha até hoje. Depois de tudo que eu passei, ele passou junto comigo, tá? Temos as nossas diferenças? Claro, somos duas pessoas, mas estamos juntos. Ele que veio me trazer hoje. É de moto, é de carro, é de barco, é de bicicleta, a gente está junto, tá? E ele, na educação, tanto dos filhos como dos netos, sempre foi muito presente. O meu neto, o meu menino caçula, ele ganhou um tênis que acende a luzinha. E a luzinha apagou, não queria mais acender. Ele virou para a mãe e disse assim, não liga não, mamãe, leva que o vovô conserta. Ai, que delícia. Então, na concepção dele, ele, o avô, entende de tudo e é o maioral. Qualquer dúvida que eles têm, eles falam, até hoje de 19, eles passam a mão no telefone. Vô, é tio, o mais velho é tio. Tio, só se assim está certo, ele trabalha com um negócio de som, colocando som. E o menino é empolgadíssimo com o som, carro, nessas coisas. Isso de som, ele entende, então todas as dúvidas são com ele. E o pai fala, mas só faz depois que o avô confirmou, tamanha é a confiança dele no avô. Olha só, olha só. E a netinha também. A gente viaja, quando a gente chega é uma alegria. Ele passou uns dias fora, no início do ano, quase um mês. E quando ele voltou, ela agarrava nas pernas e ele, você vai riar minha bermuda, Helena. E ela puxava, não, vem vovô, vem ver vovô. É isso. Ela queria que ele visse tudo, né? Porque ele foi passar uns dias em Brasília com a mãe dele, que a mãe dele estava doente. Então, quando ele voltou, foi aquele negócio, aquela... Cria afetividade, né? E é uma ligação entre eles, muito grande. Vocês acham que o avô, ele tem uma postura mais educativa, vamos chamar assim, menos afetiva e mais educativa do que avó? Ou não é nada disso? Quer dizer, é tudo igual. Não, o meu dizia tudo. O meu, você tem que ficar de olho nele, porque ele só inventa moda. Mas veja bem, você tem hoje em dia também uma outra mudança que é, por conta desses anos que a gente ganhou de vida, muitos pais que não puderam ver seus filhos cuidar de seus filhos porque estavam trabalhando, se casam e estão tendo seus novos filhos e têm idade de seu avô. Então, eles estão sendo... Você vê isso muito na escola, né? Na escola, o tempo inteiro. Já dei muito fora de dizer, ah, seu avô já tá aí. Ah, isso é duro. Não, é pai. Eu já passei por isso. É meu marido. É seu neto? Não, é meu filho. E tem ocasiões que eu já chegava dizendo, não é meu neto, é meu filho. Já vai esclarecendo. Já vai esclarecendo. Então, veja, isso que você perguntou, só pra fechar isso, isso que você perguntou, os avós homens estão deseducando ou educando? Muitos deles estão sendo pais. E aí, também, de novo, porque não tiveram essa oportunidade e estão criando filhos pela primeira vez. Então, de novo, esse papel também tá mudando. Essa, inclusive, quando a gente fala do homem, essa reconstrução de vida, é um novo casamento, e ter filhos, a formação de novas famílias é muito mais comum com os homens, até do que com as mulheres. Eles têm um outro olhar, até porque nós temos um relógio biológico, né? Eles com 70, 60 e tanto, 70 anos, não tendo filhos. A gente com 40 e pouco já acabou. Gente, eu vou pro intervalo já de novo, vou pro intervalo, preciso ir, mas eu ainda queria ouvir de vocês o seguinte, o que muda nessas relações quando todo mundo mora na mesma casa? A gente tá falando até agora, né? É também de uma realidade onde filhos numa casa, os pais na outra casa, os avós na outra casa, e essa relação é de vez em quando. Agora, quando todo mundo mora junto, o que é que muda nessa relação e quais são os cuidados necessários dos avós em relação a essa educação dos filhos, tá? Logo depois, no retorno do encantado. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.